Este é o meu resto, este é o meu resto, este é o meu resto, pelo Santo Espírito que vive em mim. Este é o meu resto, este é o meu resto, pelo Santo Espírito que vive em mim. Este é o meu resto, este é o meu resto, pelo Santo Espírito que vive em mim. Este é o meu resto, pelo Santo Espírito que vive em mim. Este é o meu resto, pelo Santo Espírito que vive em mim. Este é o meu resto, pelo Santo Espírito que vive em mim. Este é o meu resto, pelo Santo Espírito que vive em mim. Este é o meu resto, pelo Santo Espírito que vive em mim.